Alô, 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 sejam todos muito bem-vindos, tá, já vou deixando por aqui, hoje nós vamos falar sobre esse livro e um pouquinho mais amplamente, vocês sabem que eu sempre trago discussão por um livro específico e também dou uma pesquisada por fora em outros artigos, outros livros e sempre tento trazer um pouquinho mais de informação do que tem em um livro. Isso eu quero vergonha na cara de assistir ao filme do Zodíaco. Nós podemos falar um pouco sobre ele hoje também se vocês quiserem, mas ele não tem muito a acrescentar para a nossa discussão, mas é um tópico interessante também porque muita gente fala sobre esse filme e acha que é a história do Zodíaco, né, a adaptação da história dele, aí meio que se decepciona depois. Ó, então vamos começar, nós vamos falar sobre o livro Zodíaco e também sobre o caso no geral. Esse livro, ele foi escrito pelo Robert Graysmith e ele focou a carreira dele em investigação criminal e ele se tornou um novelista, né, um romancista famoso por escrever muito True Crime, né, que são os crimes verdadeiros. E esse aqui foi o primeiro livro dele dessa temática que ele lançou. Então ele ainda tava meio cru na escrita. Ele tava, ele tinha experiência em escrever, mas ele escrevia mais coisas policiais, de páginas policiais, porque ele trabalhava num jornal, mas como romance, um livro com um formato de romance e drama, ele não tinha experiência. Então por isso muita gente achou a leitura desse livro meio truncada, sabe, que você vai meio que trupicando pra você conseguir ler. Por isso que assim, mas dá pra perceber que é pela falta de experiência no autor em escrever esse gênero, livro, mas não que seja ruim ou que a leitura seja ruim. Ela é diferente daqueles livros que a gente tá acostumado a ler, que o autor já tem muita experiência, né, mas ele também acertou em vários outros pontos que a gente vai falar hoje. No ano de 1968, a população de São Francisco e arredores foi aterrorizada por uma série de assassinatos brutais. No início, acreditava-se que eram apenas casos isolados, causados por uma pessoa insana, mas conforme mais e mais corpos eram encontrados, evidência alincando eles surgiam, mais a polícia entendia que esse criminoso estava longe de terminar os seus planos. Foram confirmadas sete vítimas fatais, além daqueles que conseguiram sair com vida do encontro com o assassino. A polícia suspeita que pelo menos 14 pessoas morreram pelas mãos do criminoso, mas por falta de evidências que conectem os casos, o número exato de crimes atribuídos ao zodíaco não pode ser confirmado até hoje. Sua identidade continua sendo um mistério e, em certas regiões onde o assassino atuou, o caso continua sob investigação. Já que o zodíaco tocou em condados diferentes, tem condados que já encerraram o caso e arquivaram e tem outros lugares que eles continuam investigando até hoje. Tipo assim, até hoje é 2021. Literalmente, gente. Tem gente sendo investigado até hoje. Depois explica pra galera qual o tipo de narrativa para livros sobre crimes. Posso tentar, posso tentar, se não se estender muito a nossa conversa, porque hoje o papo aqui é gigantesco. Bate papo, achei que era o monólogo com você de monóculo, já gostei. Olha, eu queria um monóculo e desenhar um bigodinho. E assim, hoje nós vamos fazer uma linha do tempo, desde o primeiro clima do zodíaco até a suposta última aparição dele. E assim, vocês vão ver como que a maioria das coisas ligadas a esse caso, elas são inconclusivas ou não teve evidência suficiente. E também, assim como em outros casos que a gente já falou aqui no clube do livro, principalmente de serial killer, vocês vão ver como teve, como a polícia acertou em muita coisa e errou em muita coisa. A polícia não chegou perto desse cara devido ao despreparo da mesma nesse tipo de assassinatos. Os policiais dos anos 60 e 70 eram muito pragmáticos e por isso contaminavam provas e tudo mais. É falta de preparo, né, Lúcio? A gente já fez vários cubos do livro aqui sobre vários tipos de crimes e que não teve nenhum deles que, pelo menos parte, não foi culpa de má conduta policial ou de despreparo das forças ou de não saber o como tratar o assunto, porque ainda nessa época estava recém sendo iniciada a área de criminologia que estuda assassinos em massa e assassinos em série. Então, e assim, ó, tudo bem que eles erraram, mas eles, por certa parte, não tem culpa, porque não tem como você estar preparado antes das coisas acontecerem, né? Então, não só o FBI todo, toda a força policial não estava preparada para vários tipos de situação, mas a gente vai falando sobre isso conforme for passando o clube, porque eu abordo bastante esse ponto e a gente vai ver como como aconteceu isso no caso do Zodíaco. Eu coloquei a foto do livro para vocês verem e não coloquei o livro na segunda câmera, porque o livro é bem simples, gente. Ele é todo branco com essas informações na frente. Ele não tem nenhum detalhe, não tem nenhum detalhamento por dentro. Ele é bem simples, bem cru, então eu decidi botar só a foto da capa para vocês verem. E essa aí, ela é uma edição lançada pela editora Novo Conceito e é uma versão de 2017, publicada em 2017. O livro tem um pouco... o livro não é grande não, gente. Ele tem um pouco mais de 400 páginas, mas o que deixa ele um pouco mais... O que deixa ele um pouco mais lento para terminar é justamente o tipo de escrita e não a quantidade de páginas. Então, por mais que não tenha muitas páginas, acaba demorando um pouco para terminar de ler. O livro Zodíaco foi escrito por Robert Graysbeth, um cartunista político que trabalhava no São Francisco Chronicle, na época do primeiro crime do Zodíaco. O Robert, apesar de ele não ser um detetive, não trabalhar na área de investigação, ele ficou tão intrigado com o caso e com a chegada das cartas lá dos enigmas e como não pareceram ter evidências. Enfim, ele ficou super entregado com todo o mistério que envolvia isso e ele começou a investigar de forma independente. Ele começou a ir nos lugares e cenas do crime, fazer o trabalho de campo e ele também... Ele tinha o aval da polícia para fazer isso porque ele também ajudava quando precisava fazer retrato falado de criminosos suspeitos ou quando precisava desenhar alguma coisa da cena do crime. Enfim, ele sempre ajudava a polícia com esse tipo de coisa, então ele também tinha acesso a fazer essas pesquisas de campo. E porque também ele nunca obstruía a justiça, ele nunca se metia com evidência, ele só coletava informações e sempre dividia elas com a força policial. Então ele não atrapalhava o trabalho dos policiais, por isso que deixavam ele se meter. E o Robert é o autor deste livro aqui. Fiz a minha parte do trabalho em modo flash, oh meu Deus, não é ficou bom pelo menos. E aí Thaís, linda me disse a teoria sobre o control, amei. Acabei assistindo todos os seus vídeos, amei todas as famílias. Ah, obrigado Thaís, por cada vez seja muito bem-vinda. E ó, você chegou num dia especial. O único dia do mês que a gente faz um clube do livro aqui de conversação de um assunto que foi escolhido pelo chat. E daí eu trago um livro, eu trago um caso e a gente conversa sobre. Fique à vontade, viu Thaís? Muito obrigado por assistir os vídeos lá do YouTube também, porque eles dão um trabalhão. E daí o Robert começou a investigar. E por mais que ele não tenha trabalho, ele não tenha foco dele no... O foco dele não ser de trabalhar com isso, ele era muito bom no que ele tava fazendo. Porque ele tinha muita vontade, sabe? Muita vontade de saber, de investigar, de procurar as coisas. E toda a investigação dele, que durou alguns anos, culminou no lançamento desse livro. Do livro Zordíaco. E esse, como eu tinha falado pra vocês, esse foi o primeiro livro dele desse gênero. E depois disso, esse livro se tornou best-seller. E se tornou referência no caso do Zordíaco, porque ele é preciso em datas, horários, como e quando as coisas aconteceram. Ele é muito preciso nas informações. Então, ele... Claro, ele faz umas teorias, ele levanta umas suspeitas, né? Ele fala sobre algumas coisas que... Ah, mas... Que são suposições, mas ele afirma. Oh, não. Isso aqui não é confirmado. Isso aqui é uma suposição. Mas ele também dá dados muito específicos e horas muito precisas. Aí, esse livro acabou se tornando essa referência no caso do Zordíaco. Essa precisão em datas, horários, ela ajudou muito a tornar esse livro um best-seller. Mas o jeito que elas foram organizadas dentro do livro, fizeram justamente o lado negativo do livro também aforar. Que é a leitura ficar muito maçante. Então, quem gosta de coisas precisas, datas, horários, vai adorar. Só que isso torna a leitura maçante se você não organizar o texto de uma maneira que flua, sabe? Parece simplesmente, em algumas partes do livro, parece que ele fala Tal dia aconteceu tal coisa. Tal hora aconteceu tal coisa. Sabe? Parece mais uma lista. Aí fica aquela leitura meio truncada, sabe? Não é uma história com narração simples ou que flui do jeito que dramas policiais às vezes fazem. Quem ler Ted Bundy, por exemplo, vai encontrar muita informação pontual, mas também vai ter uma história mais fluida e até com pitadas de drama. Isso torna a leitura mais fácil. Isso não é uma característica que venha por causa do caso em si. É mais pelo tipo de escrita escolhida pelo autor. E é o jeito que ele relata que torna tudo mais técnico. Então, mesmo se você for um leitor ávido e se você não for um leitor muito experiente em ler atas ou ler, como é que eu posso dizer, ler listas de horários e datas e coisas assim, vai acabar sendo maçante para a sua cabeça também. Então, não é um livro que assim, você pega, senta e vai lendo uma tarde. O jeito que ele escreve parece um relatório. Então, em algumas partes, algumas partes. É isso que é outra coisa interessante. Pela essa falta de experiência dele em romances grandes, né? Na escrita de romances grandes, tem certos momentos no livro que ele consegue fazer que a coisa flua. E você vai lendo e você não vai nem, sabe? Você não vai nem se importando que você está lendo, você nem se liga que você está lendo. Só que em outros momentos, aí começa a ficar entrucado de novo, sabe? E essa variação de escrita também mostra como é um pouco a falta da experiência mesmo, sabe? Mas dizem os fãs desse autor, porque como eu disse, ele fez outros livros depois desse, que ele foi melhorando essas técnicas depois. Claro, também tem o fato de que a pessoa que escreveu o livro do Ted Bundy, ele... A moça, ela fez parte da vida dele, né? Daquele lá, um estranho ao meu lado, um estranho ao seu lado. Ela fez parte da vida dele, então ela conseguiu colocar um pouco mais do drama ali, do sentimento, porque ela conhecia a pessoa. Já o Zodíaco, ninguém sabe quem ele é. E não foi escrito por alguém que teve algum tipo de experiência com ele. Então isso torna as coisas bem mais impessoais. E a mulher que escreveu o livro do Ted Bundy, ela já tinha experiência em escrita. Então eu estou citando muito o Ted Bundy agora, porque as pessoas costumam comparar muito os dois livros. Falando que esse é ruim, porque esse é bom. Tudo bem que os dois são sobre true crime, mas eles foram feitos de... Em situações completamente diferentes. Uma tinha experiência em escrita, o outro não tinha. Uma conviveu com o assassino, o outro não conviveu. Entendem? Então tem todo um porquê isso ter acontecido. E não tem aquela característica de humanização. Eles não conseguiram fazer uma humanização do Zodíaco no livro, como eles fizeram com o Ted Bundy, porque eles realmente não sabem quem é. Como é que você vai humanizar uma pessoa? Não é humanizar, não é nunca tirar a responsabilidade da pessoa pelos crimes. Não. Humanizar é trazer o mito pro chão, torná-lo humano, porque é isso que ele é. Tirar aquele mito de cima da pessoa, aquela monstruosidade, e humanizar a pessoa. Ela foi uma pessoa. Não conseguiram fazer isso porque não descobriram quem é. É muito mais fácil você, quando você sabe o nome da pessoa, porque daí você pode pesquisar o histórico dela, você pode pesquisar a família. Entende? Por isso que isso não aconteceu com o Zodíaco. Por isso que até hoje o Zodíaco é visto como o serial killer mais inteligente e monstruoso do mundo. Mas a gente tem que sempre se lembrar que ele também era uma pessoa. Só que, apesar de todas essas coisas que eu falei, que deixam a leitura um pouco travada, também tem um ponto positivo de que o Robert, ele não usa uma linguagem rebuscada, ele não usa palavreado técnico, apesar dele ter, né, ele tá ali envolvido no mundo da polícia e criminal, ele não usa esse tipo de linguagem mais complicada. E ele também explica de maneira simples alguns processos utilizados na hora da investigação. Isso é muito interessante, porque, ah, ele vai fazer o procedimento tal na cena do crime. Daí, o que é procedimento tal? Aí embaixo já tem ali uma explicação que, falando que vai usar instrumento tal, químico tal para poder aparecer tal coisa e não sei o quê. Ele, basicamente, te explica de maneira, com palavras coloquiais, termos técnicos. Isso é bem legal. Ele facilita bastante a coisa para a gente que não é criminologista, entende? Para a gente que não trabalha em força policial. Então, nós leigos, nós vamos entender mesmo se ele está falando de um procedimento bem complexo. Isso é um ponto, um fator positivo para ele. Então, a gente vai para o primeiro acontecimento que chamou a atenção da polícia, ok? 20 de dezembro de 1968, um jovem casal passava um tempo junto no lago da estrada Herman. David Faraday e Betty Jason estavam em um carro, estacionado numa rota conhecida por ser ponto de encontro de casais jovens. De repente, um veículo estranho estaciona logo atrás do carro do casal. Um homem desce e vai até os jovens. O casal tenta fugir, mas é atacado a tiros. David foi baleado e morreu ainda dentro do carro. Betty conseguiu sair do carro e correu alguns metros, mas foi baleada e caiu a 23 metros do carro. Quem encontrou essa cena do crime foi uma senhora que morava próxima do local e daí ela passou de carro e notou algo estranho naquele carro estacionado no escuro e com os faróis apagados e ela chamava e ninguém vinha. E quando ela se aproximou, ela viu o casal ferido, viu a moça no chão, viu o cara meio que como quem está caindo do banco do motorista. E daí ela chamou ajuda, eles chegaram com a ambulância, mas não conseguiram salvar os jovens. Infelizmente, chegaram tarde demais. E nesse local, os policiais não encontraram nenhuma evidência importante. Nem os cartuchos das balas eles encontraram. Não tinha vestígios de impressão digital. A única coisa que tinha era a marca de uma bota de marca militar, só que era uma marca que era distribuída para muitas pessoas. Por mais que seja assim, o círculo de pessoas que tinham aquela bota era limitado, ainda era muita gente. Então, acabou que não deu em nada. O cara limpou, ou mulher, né, não sei, o cara limpou tudo. Então, ele basicamente cuidou para não deixar nada e o que ele deixou que seriam as balas ele catou. Ele catou os cartuchos das balas. Só que o que mais chamou atenção, principalmente dos policiais nesse momento, foi que estava muito escuro. Estava um breu. E o cara conseguiu acertar a guria que estava correndo a mais de 20 metros dele com uma pistola de uma maneira fatal, sabe? E os policiais... A primeira coisa que eles levantaram é que esse cara sabe atirar. Porque a guria estava correndo, o solo era todo em zigue-zague, sabe? Com pequenas montanhas e tal. E ele conseguiu acertar ela igual. Aí eles já pensaram. É um cara que tem experiência em atirar. Não é um amador que conseguiu uma arma e sair por aí matando. É a primeira coisa que eles anotaram, digamos assim. Só que, até o momento, poderia ser briga de gangue. Poderia ser vingança. Poderia ser alguém que contratou um profissional para matar o casal por algum motivo. Então, até agora, podia ser qualquer coisa, praticamente, o caso que levou à morte do casal. Menos roubo, porque o carro estava lá e todos os pertences das pessoas estavam lá ainda. A polícia continua investigando durante um tempo, mas, como não tinha muita evidência, o caso permaneceu em aberto, enquanto outros casos começaram a aparecer. Em 4 de julho de 1969, olha só, meio ano mais tarde, Darlene Ferrin e Michael Maggio saíram para comprar fogos de artifício para comemorar a data. Eles foram seguidos por um carro Falcon 58 e acabaram entrando no estacionamento do parque Blue Rock Springs. Achando que tinham despistado seus perseguidores, foram surpreendidos quando a Falcon estacionou logo atrás deles. Um homem desceu carregando uma lanterna e uma pistola. Ele disparou várias vezes contra o dono do casal, contra o carro do casal. Darlene morreu no local e Michael foi encontrado e levado às pressas para o hospital, conseguindo sobreviver por pouco. temos aí o primeiro sobrevivente de um ataque do Zodíaco. Só que é o seguinte, o que tudo indica nessa parte é que a Darlene era o alvo principal desse cara. porque segundo o depoimento do Michael, que é o sobrevivente, o atirador veio bem lentamente, bem tranquilamente, até o retrovisor do carro deles. Ele levantou a lanterna, mirou no rosto da Darlene como quem tenta identificar uma pessoa, porque estava um breu também lá. E depois da identificação, ele descarregou a pistola. Deu a impressão de que o Michael foi basicamente um dano colateral no momento. E vocês vão ver mais pra frente como esse assassinato, ele se difere de todos os outros. Mais lá pra frente, a gente vai voltar nele, depois que juntar outros pontinhos. E vocês vão ver como esse é diferente. É, a princípio, pareceu que esse foi mais pessoal. Mas alguns outros também podem ter sido. Então, assim, o que os policiais estavam fazendo era o seguinte. Eles estavam pegando pequenas pontinhas aqui e ali, aqui e ali, e vinham conectando pra tentar fazer um perfil. Não... Como era tão pouca evidência que cada um trazia, era impossível apenas com a investigação de uma cena do crime e os caras terem certeza de alguma coisa, sabe? Esse livro é pesado? Ele é massivo de lei, mas pela... Ele não descreve nenhuma cena brutal, nem nada do tipo. Ele não foca nisso. Ele foca mais na parte da investigação mesmo. Então, é um tema pesado, mas ele é descrito de uma maneira bem suave, por assim dizer. Ele só é pesado porque ele tem muitas datas, muitos acontecimentos em lista, daí se torna cansativo. Mas não é pesado de ser brutal, não. Para ser tirar no rosto de alguém, tem que ser pessoal. Aí que tá, só que existem vários motivos para algo ser pessoal. O pessoal da pessoa pode ser literalmente para com aquela pessoa, ou pode ser que aquela pessoa lembre alguma pessoa que essa pessoa odeie. Então, assim, existem muitos, muitos motivos para algo ser pessoal para alguém. É quase o livro documentário. É, não é quase uma ata. Mas o procedimento para não ser é o killer. Vão ligando os pontos. É isso aí. Vão ligando os pontos. Só que quanto mais evidência eles têm por cenas de crime, mais rápido eles conseguem ligar os pontos. Né? Com mais pontos eles conseguem ligar. O problema nesse é que ele não deixava quase nenhum ponto para ser ligado. O que dificultou para caramba. É que só falar que o motivo é pessoal não ajuda muito na hora da investigação. Porque é tantas vertentes do que pode trazer algo pessoal para a pessoa. E se a gente focar, se os policiais focarem que aquilo ali é pessoal, aquilo ali e ficarem circulando aquele acontecimento e investigando aquilo ali como sendo algo o pessoal pode mais prejudicar a investigação do que ajudar. Demorava para matar de novo também. Ele teve um dos fluxos mais estranhos de assassinatos. Ele matou... Teve gente que ele matou em um mês sim, um mês não. Teve gente que ele demorou um ano, dois, sabe? Ele... Esquisito. Muito esquisito. Mas a gente vai falando disso. E depois acho que ele desistiu de tentar juntar os pontos. Mais ou menos. Mais ou menos. Vocês estão concluindo assim muito rápido as coisas. Calma gente, a gente acabou de começar. Relaxa. Relaxa que tem chão. Juntando os depoimentos dos sobreviventes desse e depois de mais alguns, a polícia produziu esse retrato falado do assassino. Mas não teve um padrão de movimento tipo esse tipo de gente que ele está matando? Não. se teve, não foi identificado. Não foi identificado pela polícia o padrão de assassinatos. Por isso que isso fez tanta dificuldade. Não é que não tenha um padrão. Poderia existir esse padrão. Mas ele não foi identificado pela polícia. Porque sempre tem um... Sempre tem um padrão... Sempre tem um... Como é que eu posso dizer? Sempre tem um modus operandi. Sempre tem. E esse modus... Dentro do modus operandi existem padrões que a pessoa segue para escolher vítimas. Sempre. Mas, às vezes, está tão intrínseco que a polícia não consegue não consegue identificar. É que a gente está muito acostumado àqueles modus operandi de estilo novela, né? Que o cara mata, sei lá, mulheres morenas, entendeu? Ele mata só mulher... Ou só mulher ruim, ele só mata mulher ruiva. Isso é padrão muito óbvio. Mas não é assim que os padrões acontecem na vida real. Eles são bem mais complexos. E muito mais difícil de se analisar. Esse modo aleatório dele matar seria referente à pessoa que viaja muito. Também não. Ou talvez sim, depois, não sei. Essa foi uma... Essa foi uma das suspeitas que tiveram, mas que meio que caiu por terra depois de um tempo. Depois ela ressurgiu, mas ela ressurgiu fraca e sem evidência. Então, na verdade, muita coisa surgiu como possível causa da parada toda. Mas nada foi o suficiente para falar assim, bater o martelo e dizer, foi isso. Daqui a pouco vocês vão ver o porquê que não é tão aleatório assim. Nada melhor do que ficar apostando até o Pouso Coco e ouvindo o Clube do Livro. Oi? E aí, Triki, seja bem-vindo. Como é que está? Vocês viram o desafio novo da comunidade? Na mesma noite do assassinato da Darlene e do ataque ao Michael, por volta de meia-noite e quarenta, uma telefonista da central da polícia atendeu uma estranha ligação. A operadora Nancy Slover ouviu do outro lado da linha. O seguinte, quero informar um duplo assassinato. Se vocês andarem um quilômetro e meio para o leste na Columbus Parkway em direção ao parque público, vão encontrar jovens em um carro marrom. Eles foram mortos com uma Luger 9mm. Eu também matei aqueles garotos no ano passado. Adeus. Esse foi o primeiro contato direto do suposto zodíaco para com a polícia. Jenny, obrigado pelo polo, seja bem-vindo ou bem-vinda. Imagino que esse retrato sendo publicado e alguém de repente olhar isso e falar falado, mas esse aí é o Gerson, o vizinho da esquerda. Acontece demais, Luiz. Nossa, todos os casos que tiveram retrato falado tinha uma chuva de ligações falando, por que é o meu marido, por que é o meu primo, por que é o meu pai, por que é o meu pai, por que é o meu vizinho. Sempre, sempre. Uma coisa que a polícia começou a suspeitar é que o criminoso sabia se movimentar muito bem naquelas ruas. Por que? Porque o carro tal era pego pelas câmeras de segurança numa rua e depois ele não era pego voltando, então quer dizer que aquele carro em algum momento pegou alguma outra rota, talvez uma rota sem câmera ou um atalho, alguma coisa que não era conhecida nem pela polícia e sumiu. Ou que quando uma das vítimas dava depoimento, um dos sobreviventes dava depoimento, falava que tentou despistar mas não conseguiu e daí quando vê do nada o cara estava encostando o carro perto dele. Então assim, dava para ver que era uma área que o suspeito conhecia muito. Então ele não poderia estar ali só de passagem, como a Valéria comentou, ele conhecia demais a área. Toda a área do lago, toda a área ali, aquela área ao redor de São Francisco, era como se fosse assim o território dele. É um rosto bem magro, se pelo jeito é um traço marcante. É, pode ser. Pode ser. Ou a pessoa simplesmente falou ah não, a testa dele não é lisa, tem umas fuguinhas. Ah, ele botou umas fuguinhas. É que as fuguinhas ajudam também a identificar se a pessoa é muito jovem ou a ser mais jovem ou mais velha, né? E assim, se a gente comparar esse caso com outros casos de serial killer que a gente já conversou aqui, quase todos se assemelham no aspecto de eles começam a matar perto de casa, né, em regiões próximas onde eles conhecem e depois eles se expandem, isso se expandirem e ele também começa a caçar pessoas que são próximas a eles ou que lembrem pessoas próximas a eles. Então, quanto mais a pessoa matar, mais difícil às vezes pode ser de linkar os assassinatos a ela, porque ela vai se distanciando da fonte lá da vida que ela tinha antes. oicão, tudo bem? Seja bem-vindo. Os primeiros assassinatos geralmente são mais pessoais em áreas que ele se sente mais confortável, que é onde ele mora, na região que ele vive e tal. Depois disso, a pessoa geralmente vai expandindo e pode ser que vai ficando mais complicado ainda. No caso desse outro, desse segundo casal, foram encontrados cartuchos de bala. A maçaneta de uma das portas foi removida, mas fora isso, qualquer outra evidência não foi encontrada. O Robert, o autor, ele explica que cada bala disparada produz uma espécie de riscos num padrão bem específico de cada arma. E é assim, através desses riscos, que eles conseguem identificar se uma bala foi disparada por aquela arma ou aquela ou aquela por causa desses padrões de risco que fica na bala. Só que, quando eles pegaram esses cartuchos, eles analisaram e eles perceberam que aqueles riscos tinham sido adulterados. Eles foram personalizados de alguma maneira, o cara personalizou a arma dele para poder adulterar as identificações das balas. Então, eles não conseguiram rastrear de qual arma tinha saído o disparo. Então, para mim, o que aconteceu aqui? No primeiro crime, ele catou os cartuchos, ele catou os cartuchos porque ele ainda não tinha desenvolvido essa técnica para poder disfarçar essas ranhuras, exatamente. E já no segundo, quando ele já tinha feito essa técnica, essa coisa de disfarce, ele não se importou mais em catar ou não. Porque ele sabia que mesmo que a polícia achasse, não ia conseguir identificar. O caso dele, acho que não tinha ou não acharam ligação. se ele morava ali perto dos primeiros, né? Ele deve ter dado um jeito de colocar algo no cano da arma para alterar elas. É, o Robert, ele não explica como que o cara fez isso, mas ele explica que... Porque assim, eles não conseguem saber como que ele fez isso porque eles não têm a arma, mas eles conseguiram identificar que houve essa adulteração. Sabe, uma das coisas muito estranhas que eu até cheguei a notar para falar com vocês que um dos detetives que estava... Que atendeu o primeiro chamado lá na cena do crime, da segunda cena do crime, ele falou que ele tinha certeza que a maçaneta de uma das portas tinha sido removida. Só que quando ele voltou para a cena para reavaliar, ela estava no lugar. E ele bateu o pé até hoje de que não estava no lugar. Aí ele voltou e estava no lugar. Aí, ele ficou se perguntando a pessoa que fez isso conseguiu milagrosamente acesso à cena do crime ou a pessoa que fez isso estava na equipe que atendeu ao chamado. Né? Quantas estão em circulação legal e quantas estão em incógnito. Isso daria uma facilitada nas buscas. Olha, os procedimentos padrões eles com certeza fizeram, gente. Tipo, eu tenho certeza que nada que a gente pensar hoje os caras não vão ter feito porque eles ficaram anos em cima do caso. E eles têm muito mais experiência e conhecimento que a gente. Então, assim, eles não conseguiram. É tipo assim, é que quando a gente pensa em possíveis casos e suspeitos a nossa mente não consegue englobar todas as quantidades de pessoas que têm algo. É a mesma coisa que falar ah, o suspeito tem um carro laranja. Aí todo mundo nossa, mas tem tem muita gente tem pouca gente com carro laranja. Carro laranja não é algo comum de se acontecer. Com certeza vai ser mais fácil de pegar. Não vai. Porque apesar de pouca gente ter carro laranja dentro desses poucos são muita gente. E além de que você tem que ter provas contra essas pessoas. Tipo, você sabe que eu tenho um carro laranja mas e aí? E aí? Tá, beleza. Eu tenho um carro laranja. E aí? Entende? É por isso que é complicado. Dectress feels like. Parei de teorizar então. Não, pode teorizar. Mas o bom da teorização é a gente criar uma teorização e ver se ela poderia ser real ou não. Né? Se ela é cabível ou não. Ele sabia muita coisa sobre o processo então deve ter sido alguém que realmente trabalhou o trabalho em algo próximo a isso ou participou do exército. É, essa é uma das teorias da polícia. Ele tinha muito conhecimento porque tinha certas coisas que só quem teve experiência em certas áreas poderia fazer. E ele fez. E outra conclusão até agora que dá pra tirar é que o assassino ele entende muito de arma e atira muito bem. Porque ele conseguiu falsificar ali, né? Enganar a decodificação da arma dele. e ele também conseguiu atirar naquela moça que tava correndo no completo escuro usando uma lanterninha só. A mais de 20 metros de distância com uma arma que nem era pra distância. Então aí já temos a conclusão uma das únicas certezas desse caso é que o cara sim teria que saber ter experiência com o armamento. Cada crime tava achando uma característica do assassino. E aí é interessante porque dá pra gente ter um certo perfil bem superficial de como ele era mas nunca é o suficiente sabe? Cara, a minha cabeça tá fervendo da ideia mas são todas muito específicas é provável que todas tenham sido testadas e isso é assustador. É assustador mas sabe o que é interessante? É legal que você pontue todas essas ideias porque gente, o assunto é muito grande como eu disse eu fiz pequenos resumos pequenos tópicos de cada um deles pelo menos dos que mais chamaram atenção se vocês pontuarem tá, mas eles não tentaram fazer isso isso aqui isso aqui pode até me ajudar a lembrar de alguma parte do livro e trazer ah não isso aí eles tentaram aconteceu tal e tal coisa é interessante também levantar essas suspeitas nem que seja só pra gente falar se decepcionar aqui e falar não, cara não rolou isso aí eles tentaram e não deu certo. em agosto no mesmo ano três jornais diferentes receberam cartas escritas à mão pelo assassino os jornais Valejo Times Herald São Francisco Examiner e São Francisco Chronicle e essa aqui é a carta que chegou pro São Francisco Chronicle Caro editor aqui é o assassino dos dois jovens no último Natal no Lago Herman e da moça no dia 4 de julho perto do campo de golfe em Valejo para provar que os matei eu vou contar alguns fatos que só eu e a polícia conhecemos o caso no Natal que é o do Lago Herman Primeiro marca da munição Super X 10 tiros foram descarregados o jovem estava de costas com os pés apontados para o carro a jovem estava deitada sobre o lado direito pés voltados para o oeste em 4 de julho a jovem estava usando calças estampadas o jovem foi baleado também no joelho a marca da munição foi o Western ele também dizia aqui está a parte de um código as outras duas partes desse código estão sendo enviadas aos editores do Valejo Times e do SF Examiner quero que o senhor publique esse código na primeira página do seu jornal nesse código está a minha identidade se o senhor não publicar esse código até a tarde de sexta-feira 1º de agosto de 69 vou iniciar uma matança louca sexta-feira à noite vou perambular todo o fim de semana matando pessoas solitárias à noite e continuar matando de novo até que eu tenha uma dúzia de pessoas no fim de semana então cada jornal desses três recebeu uma parte desse código e a pedido da polícia eles publicaram somente um pedaço eles reteram um pedaço porque faz parte do procedimento geral da polícia em casos assim de que eles não divulgam todas as informações que ele tem porque se em algum momento eles pegarem algum suspeito e esses suspeitos souberam demais ou souberam informações que não foram divulgadas para o público ele vai se queimar então eles sempre vão um pouquinho eles vão publicar e o outro pouquinho eles vão segurar para ajudar na investigação uma das ideias é pela profundidade das pegadas para ter ideia do peso das roupas e com isso mais informações do número da bota é possível mencionar o corpo do sujeito isso é provável que tenha sido testado e mesmo com isso não foi uma informação conclusiva eles falaram nesse sentido eles conseguiram saber qual o número do calçado eles souberam quarenta e poucos souberam qual é o número do pé do cara eles também souberam o peso mais ou menos mais ou menos o peso em um outro caso ajudou com a altura mas tudo assim mais ou menos e que ele era corpulento ele não era uma pessoa magra e que ele sempre estava vestindo quando ele atacava ele sempre estava vestindo uma roupa pesada porque as pegadas eram muito fundas então além do peso dele era o peso das roupas talvez até ele usasse colete a prova de bala embaixo dos coletes de cima então essas informações eles tiveram também isso foi em 69 o primeiro começou no final de 68 acho que tem Netflix o filme eu não vi ainda acho que eu vou ver com a Tassi mesmo que ela já tenha visto o filme é o novo do Zodíaco é literalmente só um nome do Zodíaco por isso que é assustador o cara é um gênio ou os erros dos policiais foram decisivos poxa o cara ele fez um plano muito bom muito bem cansado mas ele também contou com sorte várias vezes se vocês lerem o livro vocês vão ver que ele chegou a ser abordado por policiais mas os policiais não achavam que ele tinha cara de suspeito então ele contou com muita sorte também e com um pouquinho de racismo também porque teve um dos jovens que falou que que viu o cara o cara saindo de um táxi lá que foi sendo de crime também só que ele era negro e não nenhum era nem um pouco negro enfim procuraram um cara negro nas redondezas e não encontraram e deixaram o Zodíaco fugir então foram várias coisas não foi só a inteligência dele que deixou ele escapar foi a própria burrice humana mesmo o filme é bom mas é baseado em super superficialmente no caso é que na real ele é baseado no o filme do Zodíaco vou falar antes que alguém pergunte do filme de novo o filme do Zodíaco último ele foi baseado na história do Robert que é o autor desse livro ele não é focado no caso Zodíaco é claro eles eles se aprofundam um pouquinho no caso Zodíaco no início porque foi o caso que lançou a carreira do Robert mas o foco é no Robert então por isso que muita gente se decepciona com o filme vai achando que é o filme oficial da cara do caso Zodíaco mas não é é do Robert esses foram trechos do código depois da publicação no dia 4 de agosto um casal entrou em contato com a polícia dizendo ter conseguido decifrar o código Donald Harden professor de história e economia e sua esposa Beth Harden contaram que passaram horas e horas trabalhando juntos usando livros de deciframento de códigos para ajudá-los a desvendar o enigma o texto escondido no código dizia o seguinte gosto de matar pessoas porque é muito divertido é mais divertido do que matar animais selvagens na floresta porque o homem é o animal mais perigoso de todos para matar alguma coisa me dá a mais emocionante experiência é melhor até do que fazer sexo com uma garota a melhor parte disso é que quando eu morrer renascerei no paraíso e as que eu matei se tornarão meus escravos não vou dizer meu nome senão vocês vão tentar retardar ou parar minha coleção de escravos para depois na morte e logo depois desse texto vem um fragmento de várias letras embaralhadas que simplesmente não fazem não fazem nexo nenhum mas já dá pra ver que esse cara tem um certo problema é tipo caça-palavra oi boy achei pomarola lá embaixo porque o olho tomate lembra oi que tipo de código era pelo que o Robert explicou no livro é um código que foi produzido a partir da mistura de vários códigos já existentes tipo ele não pegou um código e falou vou codificar a partir disso ele provavelmente usou vários livros de código com códigos diferentes e produziu um dele porque eles acham isso porque pra quebrar o código foi exatamente esses livros que o casal usou esse casal usou vários livros que em qualquer livraria você consegue comprar e usando essas horas e horas deles de testes e mais testes eles conseguiram encontrar certas semelhanças e somando uns dois ou três códigos como prioridade mais uns pequenos eles conseguiram decifrar as mensagens mas basicamente foi criando um código do zero pode ser que tenham errado enquanto decifravam também mas aí seria muito é muito fácil pra eu não sentar aqui e falar ah mas eles devem ter errado não é mesmo mas gente não vamos ser simplistas no nosso raciocínio porque quando eles decodificaram isso a polícia eles entraram em contato com a polícia a polícia mandou uma equipe de especialistas especialistas os maiores do mundo dentro da polícia pediram pra analisar os métodos que foram utilizados pelo casal e eles comprovaram que eles estavam certos então assim nunca foi nunca teve nenhuma dúvida de que eles estavam certos em relação ao tipo de código usado isso nunca ficou tipo ah mas não isso é uma das únicas certezas que eles tiveram e sobre essas letras soltas que tu tá comentando crux o Robert comenta que é comum pessoas que criam códigos principalmente quem criou códigos do nada colocar trechos de letras desconexas jogadas pra poder confundir quem tá tentando decifrar porque daí a pessoa vai se confundir ela vai olhar e vai pensar não peraí isso aqui não tá fazendo sentido então quer dizer que não pode ser esse símbolo vamos procurar outro mas quando vê você estava certo sim mas aquele segmento ali ele é completamente confuso pra que você acha que você está errado isso deixou o código ainda mais difícil aí teve umas pessoas principalmente pessoas que gostam de de teorias da conspiração que estavam que estavam acreditando que esse conjunto de letras desconexas era o nome do Zodíaco já que ele tinha falado que se a polícia conseguisse desvendar esses códigos eles saberiam quem ele é só que isso também foi descartado pelos especialistas porque no próprio resto do código que eles conseguiram decifrar já estava dizendo que o Zodíaco não ia dizer o próprio nome porque ele não queria ser parado e deu pra ver e nas próximas cartas e nos próximos códigos a gente vai ver muito como o Zodíaco mente ele gosta de mentir pra aparecer algumas informações que ele dava foram verificadas como mentira ou como ele exagerou algo que ele disse ter feito e não fez ele tentou até atribuir mortes que não eram dele pra ele então assim deu pra ver que ele não é uma pessoa com palavra nesse sentido de ah se eu falar se eu falei aqui que eu vou dar meu nome quer dizer que eu vou dar meu nome o Zodíaco bate na tecla diz que se eles conseguirem decifrar os códigos anteriores eles vão saber o nome dele e tal mas o que o Zodíaco não sabia é que eles já tinham decifrado porque a polícia decifrou o casal decifrou a polícia não divulgou pra ninguém então o Zodíaco acreditava que o que? que a polícia não tinha decifrado e ele continuava batendo uma tecla de que não vocês decifrem lá seus burros ele xingava a polícia xingava mas na verdade a polícia já tinha conseguido decifrar no dia 7 de agosto o assassino envia a segunda carta endereçada à polícia dessa vez a mensagem era maior contendo três páginas e também foi a primeira vez que o criminoso usou o nome Zodíaco para se referir a si mesmo ele diz novamente que se a polícia decifrar o código da primeira carta ela saberá seu verdadeiro nome mas o que ele não sabia é que a carta já tinha sido decifrada como eu falei para vocês e que a polícia sabia que o nome dele não estava lá e outra coisa interessante que dá para ver um padrão aqui um padrão de comportamento dele ele gosta de zombar da polícia ele gosta de se sentir muito mais inteligente de que todo mundo ele gosta de poder fazer as coisas se safar e esfregar isso na cara da polícia tem sempre tem aquela questão do que que motiva as pessoas fazerem as coisas alguns serial killers é aquela satisfação sexual do ato criminoso que é do ato da violência e tal pareceu que o do Zodíaco não era nem o ato de matar mas o ato de fazer isso esfregar na cara da polícia e não ser pego parece que esse era o o ápice dele para ele essa segunda carta que foi enviada com três páginas era basicamente três páginas de pura zombaria com a cara da polícia e também que tinha muita ameaça à população e ele faz piada com coisas nada a ver enfim é basicamente três páginas do cara falando que ele é muito bom que as outras pessoas não são muito boas e que ele é esperto e que ele vai matar pessoas basicamente são três páginas e ela foi decifrada por uma equipe de três homens e eu anotei os nomes deles aqui pra gente Sam Blake um matemático australiano David Oranshak um web designer e Jarvan Eike um especialista em logística segundo eles o sistema de criptografia utilizado na carta era destinado a uso militar e novamente bateram na tecla de que é uma pessoa que tem experiência com algum setor do exército seja marinha aeronáutica enfim ou algumas outras forças especiais né a polícia continuava as investigações até que em setembro mais um casal foi atacado Cecília Shepard e Brian Hartnell estavam fazendo um piquenique no lago Beriesa eles arrumaram os lanches e se sentaram embaixo de uma grande árvore que ficava ao lado de uma clareira depois de cerca de uma hora eles viram um homem se aproximando ele vestia roupas de cor escura com um símbolo desenhado no peito esse símbolo foi reconhecido posteriormente como símbolo do zodíaco um círculo com uma cruz no meio o homem media cerca de 1,80 vestia um capuz preto cobrindo toda a cabeça o casal percebeu tarde demais que o homem agia de forma suspeita porque esse cara ele estava vindo na direção deles lentamente com a mente e ele não estava usando o capuz ainda então eles pensaram ah é alguém que está andando passeando porque aquilo ali era uma área de passeio por mais que eles acharam um pouco esquisito o cara está sozinho e está indo para perto deles até esse ponto não tinha nada demais só que então quando eles olharam novamente o cara não estava lá aí eles se assustaram porque era uma clareira o cara não tinha para onde se esconder ele não teria como correr tão rápido para se esconder e eles não viram o cara lá mais e depois de alguns minutos eles olharam para o lado e o cara estava saindo de trás da árvore de onde eles estavam então o cara sabia até movimentação e de novo eu acho que é uma pessoa que tem muita experiência com questões táticas uma teoria que o próprio Robert o autor ele levanta é que nessa clareira ele foi lá ele foi lá para tirar fotos e coisa e tal tem um campinho rebaixado mais ou menos no meio da clareira e se você ficar de pé bem nesse campinho ele é tão rebaixado que é capaz de tapar a altura de uma pessoa adulta então o que o Robert tá alegou ali é que provavelmente o Zodíaco ele aproveitou essa parte rebaixada do campo para ficar fora de vista do casal enquanto ele se movimentava para os lados o que faz sentido porque ninguém conseguiu explicar como é que o cara conseguiu sair correndo da clareira sem ninguém ter visto sabe aí quando eles viram o cara estava próximo demais já só que daí quando ele chegou perto ele já estava usando esse capuz na cabeça e ele secou a arma e rendeu e amarrou os jovens é para provar que ele pode eu acho que isso eu acho que é exatamente isso aí é para provar que ele pode e que essa é a maior satisfação dele sabe eu acho que sei lá se duvidar ele só matava para poder chamar atenção porque senão ele cometeria outros crimes para chamar atenção e poder se gabar também vai saber né ou ele realmente acreditava que estava fazendo isso para poder arrecadar almas para o seu pós vida os jovens foram amarrados e esfaqueados várias vezes a moça não conseguiu sobreviver já o rapaz conseguiu se arrastar mesmo ferido até o começo de uma estrada e foi encontrado por transiuntes novamente o rapaz que é atacado vive e a mulher morre começou a suspeitar que começou a entrar essa suspeita pela polícia de que o zodíaco tinha por mais que ele atacasse homens e mulheres ele tinha uma raiva maior para com as mulheres era sempre elas que recebiam mais ferimentos era sempre elas que ele fazia questão de ver se estava morto ou não então por mais que o foco dele talvez não poderia ser os assassinatos tinha alguma coisa ali que talvez até inconsciente nem que próprio o zodíaco possa ter percebido mas tinha sim uma revolta ali para com mulher novamente sem pistas a polícia andava em círculos atrás do assassino nesse ponto já havia outros condados envolvidos na investigação certos crimes eram cometidos em jurisdições diferentes o que repartiu as equipes de investigação e dificultou ainda mais o trabalho e é isso aqui que a gente estava falando antes gente aqui a gente começa a ver como que o mesmo erro que aconteceu no caso Ted Bundy e muitos outros daquela época e as forças policiais elas foram se dividindo elas não compartilhavam informação sobre os casos sobre cada crime e tinha tinha lugares que eles estavam investigando a morte de alguém que nem sabia que nem sabiam que era uma morte provocada pelo zodíaco por falta de informação e a equipe do FBI ela não recebia autorização para ceder informação os superiores deles estavam cagando porque os policiais de condados menores sabiam aquela coisa né eu sou do FBI eu não vou dar informações para policiais que estão em patentes mais baixas e não sei o que então foi muito complicado porque é mais uma briga de ego e da burocracia que fez com que as pessoas que estavam investigando o caso desde o início elas lá depois de anos elas descobriam que condado tal tinha uma informação muito boa e não tinha repassado então assim o detetive Toshi ele foi o principal detetive ele foi o líder da equipe da investigação no caso zodíaco e ele se moveu no caso desde o início ele deu um depoimento depois lá quando ele já não estava mais no caso de que ele tentou contatar o FBI para fazer uma parceria para trocar informações e tal e o FBI só do caso zodíaco e mesmo o Toshi sendo o principal cara da força tarefa policial o FBI não compartilhava nada com ele ou compartilhava informações que eles já tinham de algum outro jeito que eles conseguiram obter ou sabe informações meia boca mesmo o cara sendo detetive chefe da força tarefa né e assim gente o que a gente tem que ter em mente é que muitas mortes acontecem naquela região em condados grandes e tal e algumas acidentais outras que é roubo seguido de morte e sem evidências não tem como conectar todas elas ao zodíaco e algumas eram afacadas pelo zodíaco outras eram por arma outros eram mulher e homem outros eram só homem então era meio difícil de identificar o que era do zodíaco e o que não era e depois da morte do Paul que é o taxista os jornais receberam mais cartas com vários códigos e eles foram decifrados e diziam que o zodíaco tinha matado mais do que a polícia sabia só que eles jamais conseguiriam provar porque segundo o próprio zodíaco ele disse que tinha tomado cuidado para fazer com que elas parecessem aleatórias só que aí que tá né gente a gente já viu que o zodíaco é mentiroso então pode ser isso uma estratégia para fazer a polícia e o público acreditar que ele matou muito mais do que a polícia encontrou mas também pode ser verdade porque pelo próprio pelas próprias vítimas que ele já fez que pareceram ser aleatórias entende aí fica os policiais não sabiam nem se era verdade ou se era mentira e é muita morte né gente que acontece em cidades grandes e tal muita morte que nem suspeita às vezes a polícia tem aí como é que vai saber de onde é quem que matou é muitas deles eles tinham que esperar o zodíaco falar que foi ele para eles botarem como suspeito agora só olha só se liguem nesse acontecimento aqui que é digno de filme só esse acontecimento aqui já podia ver um filme em março em março de 1970 no ano seguinte ao assassinato do Paul Stine Katie Jones viajava pela estrada de São Bernardinho entre São Bernardinho e Petaluma uma casa de sua mãe no trajeto ela recebeu o sinal de luz de um carro que vinha bem próximo à traseira do seu carro ela estacionou na beira na beira da estrada o homem desceu do veículo e se aproximou ele disse que a roda traseira do carro de Katie estava solta e que ele poderia consertar para ela Katie um pouco desconfiada e com medo de deixar seu filho sozinho no banco de trás aceitou a ajuda mas não desceu do carro o estranho deu a volta e mexeu na roda traseira fez um sinal para Katie e ela partiu o homem também continuou seu caminho logo atrás dela alguns minutos depois a roda se desprendeu e Katie teve que estacionar novamente o estranho parou o carro e ofereceu carona para ela e para o filho dela dizendo que levaria os dois para o posto mais próximo sem muita escolha ela aceita e se senta no banco da frente ao lado do motorista aí ela ficou segurando o filho dela no colo e já deu para entender que foi ele que afrouxou a roda horas se passaram e Katie já sabia que estava com problemas a roda escolhida pelo motorista a rota escolhida pelo motorista não fazia sentido e eles davam voltas pela mesma estrada várias vezes agarrada a seu filho de colo ela pensava em como poderia fugir da situação o homem começou um monólogo onde dizia que iria matá-la mas antes jogaria o filho dela pela janela apavorada Katie espera o carro chegar na próxima curva onde ela sabia que ele seria obrigado a diminuir a velocidade para virar e se atira do carro junto com o bebê ela rolou alguns metros levantou e correu o quanto pôde já estava escuro e ela aproveitou a falta de luz para se esconder em meio a alta vegetação próxima à estrada o homem estacionou e foi atrás dela furioso e ameaçando ela e a criança ele tentou encontrar ela usando uma lanterna mas desistiu e foi embora quando viu outro motorista se aproximar gente imagina o pânico o sequestrador foi embora e o segundo motorista ele resgatou a Kathleen porque ela praticamente se atirou na frente do carro dele desesperada se atirou e ele assustado deu carona para ela e levou ela para uma delegacia próxima lá a mais próxima que eles encontraram e quando ela viu lá o retrato falado no Zodíaco ela reconheceu ele prontamente como sendo o sequestrador e assim outros casos vários outros casos foram relatados à polícia depois disso mas uma boa parte deles não tinha evidência como a gente já falou para conectar o Zodíaco e mesmo que ele reivindicasse a autoria dos crimes como ela não dá para confiar num assassino não tem como saber aconteceu isso com outros serial que eles também foram presos e que começaram a falar que eles mataram isso mataram aquilo mataram 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 aí quando vinha não tinha prova e não tinha como acreditar e por mais que ele mesmo confesse que matou fulano de tal não tem como bater o martelo e dizer que sim sem evidências né o detetive Toshi que trabalhava no caso há anos foi acusado de falsificar a última carta recebida pela polícia o escritor Malpin que trabalhava no jornal e recebeu a carta disse que Toshi a enviou para continuar nos holofotes porque segundo ele Toshi amou se tornar o centro das atenções tanto que foi criado um seriado inspirado na história do detetive nesta carta o Zordíaco contava que havia assistido o filme do exorcista e que tinha achado um ótimo filme de humor também estava escrito um placar marcando 37 pontos para o Zordíaco e 0 para a polícia o que dizia que até agora 37 pessoas haviam morrido pelas mãos do assassino testes de caligrafia foram feitas na carta e os especialistas confirmaram que a escrita não era compatível com a letra do detetive Toshi outros profissionais também analisaram a carta e todos descartaram a possibilidade de Toshi ter enviado mesmo assim Toshi foi afastado do caso sendo que ele trabalhou no mesmo por mais de quatro anos depois que afastaram ele o Toshi se decepcionou tanto porque ele deu anos da sua vida por esse caso e ele já tinha sido atacado por várias mídias durante todo esse tempo ele porque o Zordíaco se tornou um caso muito midiático então é claro que a equipe que trabalhava nele também se tornaria pública principalmente o chefe que era o Toshi então ele foi atacado de várias formas diferentes por tabloides por jornais especulativos e tal e mesmo assim nunca tinha dado em nada agora por ele ter sido atacado por esse tal de Malpin que era um jornalista que já tinha nome ali no mundo jornalístico ele levaram a sério demais e ele acabou sendo afastado do cargo mesmo do caso mesmo que tivessem descartado essa possibilidade é muito é muito triste né sim eu não culpo só o Malpin esse jornalista porque foram superiores do Toshi que decidiram que iriam afastar ele de forma estranha e pô ele é o cara mais experiente no caso se nele não encontrasse mais o Zordíaco ninguém encontraria dá a impressão que os superiores queriam um motivo já pra fechar o caso talvez do tipo ai já gastamos demais em recursos com esse caso vocês nunca vão pegar esse cara e vamos fechar esse caso aqui vamos fingir que foi por causa disso aqui sabe aproveita aproveitou a deixa eu li quando eu lia me deu essa essa impressão Toshi chegou a enviar a carta essa carta que foi recebida essa última que o Malpin acusou ele de ter escrito ele chegou a enviar essa carta para o chefe do departamento de testes de caligrafia da polícia o Sherwood Morrill e Morrill atestou que o envelope enviado junto com a carta era sim obra do Zordíaco nada foi suficiente para impedir o afastamento do Toshi mesmo assim foi afastado ai quando descobriram que era um dos grandores dentro da comporação e tiveram que abafar o caso vá que né vá que agora nós vamos para os suspeitos gente suspeitos 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 gente tem muitos suspeitos tá eu peguei uns assim que foram os que mais chamaram atenção da polícia da mídia ou minha mas teve muitos suspeitos é o que geralmente essa ordem faz também também de cima não é esse cara aí Garrett suspeitou que seu professor Michael O'Hare era o Zodíaco Garrett acreditava que Michael tinha o movimento com a morte de John Webster ele começou a perseguir seu professor insistindo em procurar provas e até assediando Michael para que ele confessasse Garrett era muito inteligente criando várias teorias sobre os enigmas deixados nas cartas contudo a polícia passou a desconfiar do próprio Garrett já que não havia nenhuma evidência contra o seu professor a obsessão do Garrett chamou atenção dos investigadores mas também não levou a nada ele chamou muita atenção dos policiais justamente por causa dessa parada obsessiva que ele estava com o Zodíaco e também porque ele foi muito inteligente e ele conseguiu decifrar uns pedaços sozinho do de códigos tudo bem que os códigos já tinham sido decifrados dentro da polícia então a polícia não usou as informações dele para nada mas ele pegou parte desse código do jornal e conseguiu decifrar sozinho então assim mostra que ele tem ali a capacidade que seria necessário para ser o Zodíaco e ficou meio esquisito essa questão mas a polícia investigou um pouco ali e não deu em nada eles rumaram para os próximos suspeitos Richard esse é o Richard em 2009 a série Mystery Quest apresentou Richard Gaikowski como possível suspeito segundo os produtores Richard se parecia com um dos esboços do Zodíaco além disso Nancy Slover foi chamada para testemunhar ela foi atendente da central da polícia que recebeu a ligação do assassino logo após os assassinatos em Blue Rock Springs Nancy afirmou que a voz gravada de Richard era a mesma voz que ela ouviu aquela noite Richard trabalhava no jornal Good Times na época focando suas publicações em temas policiais e antipoliciais em 1969 o ano do primeiro assassinato Richard costumava publicar seus ativos sobre o apelido de Geek ou Gaik uma abreviatura do seu nome e ainda Richard foi internado por e uma das cartas decifradas da polícia existia o nome Geek escrito sem nenhum propósito aparente e ainda Richard foi internado por 3 anos devido a problemas de saúde mental e durante esse período nenhuma carta do Zodíaco foi recebida a polícia não conseguiu emitir mandato de busca e apreensão devido a falta de evidências o detetive Steve Rodel publicou o livro A Vingança da Dália Negra onde ele dizia que seu pai George Rodel era o assassino da Dália Dália Negra foi um caso muito famoso a gente na época que envolvia o caso do Hotel Cecil também e que enfim foi um serial killer que também envolveu muito mistério o livro fez tanto barulho que obrigou a divulgação dos arquivos secretos de George que era o promotor público os arquivos apontaram George como o principal suspeito do assassinato de Elizabeth Short uma das vítimas do Dália Negra posteriormente Steve também acusou o pai de ser o Zordíaco devido a semelhança dele com os esboços divulgados pela polícia apesar de ajudar a concluir o caso da Dália não existia evidência linkando George aos assassinatos do Zordíaco então o que a polícia suspeita é que o Steve ele acusou certo o pai dele de ser o Dália Negra né e concluíram que era ele sim mas que ele achou tão maravilhoso estar nos holofotes ali que ele tentou também linkar como o seu pai sendo o Zordíaco mas não tinha não tinha evidência nenhuma linkando o cara nada não tinha ele não estava em nenhuma cena do crime não conhecia nenhuma das vítimas enfim parece que meio que se aproveitou ali para tentar puxar o assado para o outro lado e não foi feliz então ele não se envolveu com o caso do Zordíaco mais mas os policiais pareciam não acreditar na história posteriormente foram encontradas informações que ajudaram a conectar Myers a algumas vítimas Myers estudou na mesma escola secundária das vítimas Betty Lou e David Faraday ele também teve acesso ao mesmo tipo de bota militar que deixou pegadas da cena do crime do lago Beriesa Myers ao que tudo indica trabalhou no mesmo restaurante que a vítima Darlene Feirin e entre 1971 e 1973 quando o Zordíaco subitamente parou de enviar cartas foi a mesma época em que Myers foi transferido para o exterior para atividades militares até hoje Myers está sob investigação ele não foi desclassificado como suspeito e ele está sendo investigado até hoje e lembra o que eu falei lá da morte da Darlene e do Michael que eles saíram para comprar fogos de artifício para comemorar os 4 de julho e que eu falei que o atirador mirou no rosto dela como quem estava tentando estava tentando identificar ela e tal então a gente também comentou como é comum os primeiros assassinatos acontecerem em torno das pessoas próximas ali do assassino e tipo segundo alguns amigos da Darlene dessa mulher que morreu primeiro ali tinha um cara muito esquisito que ficava visitando a lanchonete onde ela trabalhava e até numa festa que ela deu na casa dela o cara estava lá só que quando os amigos dela perguntavam quem ele era ela só falava não, não fala com ele não, deixa ele quieto lá não fala com ele não deixa pra lá e assim mas não mandava o cara embora também e ele não parecia relacionar com nenhum amigo dela só com ela e uma das amigas dela comentou com a polícia algum tempo depois da Darlene já ter morrido de que a Darlene disse que tinha medo desse cara mas que nunca falou pra ninguém nem pra ela que era a mais próxima qual que era a conexão dela com ele então será que poderia ser o Myers? ele está sendo sob investigação até hoje né esse não era o cara que sempre andava de botas na faculdade essa informação não é confirmada no livro não sei se é o mesmo que possa ser o dia suspeita essa é a foto do Myers a foto do Myers novo investiga o morto você investiga tudo ao redor dele porque por mais que o cara não vai poder ser condenado a nada ele vai poder finalmente fechar o caso do Zodíaco e as pessoas vão parar de perseguir outros suspeitos e as pessoas vão parar de encher o saco e as pessoas vão parar de gastar verba sobre então assim ó é mais pra fechar o caso pra sempre se o Myers tentou imitar o Zodíaco aproveitou o hype do Sereo Kler matou a moça fazendo os policiais pensarem que era o Zodíaco mas a moça foi entre as primeiras as primeiras mortes ali e pelos padrões da primeira morte da segunda aquela ali seguiu então é que assim ó tem certos crimes que foram comprovados como sendo do Zodíaco foram comprovados e foram esses que eu falei hoje então é muito esquisito que esse cara tenha conexão com todas as vítimas as principais pelo menos e ele também tenha experiência em serviço militar e ele tenha enfim é muita evidência contra ele ele tenha bota da marca jeitinho que é pra ser sabe é muita coisa Lawrence C. Kane suspeito do desaparecimento de Dona Lass também se tornou suspeito no caso Zodíaco ele tinha uma longa ficha criminal e a irmã de Darlene o acusou de estar perseguindo ela nas semanas anteriores ao assassinato então esse pode ser o outro suspeito do cara misterioso que estava perseguindo Darlene além disso Kathleen Jones a mulher que foi sequestrada junto com seu filho e conseguiu fugir saltando do carro em movimento indicou Kane como seu sequestrador ela viu o retrato falado na delegacia e logo apontou como culpado para tirar a prova a polícia colocou seis fotos de suspeitos na frente da Kathleen e ela escolheu justamente a foto do Kane e é de se pensar né porque o retrato falado que eu mostrei pra vocês antes ele não tem muito a ver com o Kane né então como é que a a Kathleen chegou na delegacia viu o retrato falado e falou é esse cara só que daí eu fui pesquisar o retrato que ela viu foi a outra versão feita depois do ataque ao taxista foi uma versão baseada em outros depoimentos que foi essa versão aqui complicado né gente complicado cara e agora onde é que a gente se atira foi ser que foi sequer acreditado que os eu digo ser uma sociedade de pessoas extremamente inteligentes espera para rolar os assassinatos teve uma teoria que surgiu de que eram policiais aposentados que tinham que tinham meio que um culto ali se organizado para que isso acontecesse mas isso literalmente não passou de teoria não houve nenhum tipo de como é que eu posso dizer assim não houve nenhum tipo de evidência que teria mais de uma pessoa envolvida não houve mais de uma pegada não houve mais de um não houve mais de um nada não houve mais de uma escrita não houve mais enfim eu sei que essa teoria ela foi investigada na época também só que ela não tinha evidências que corroborassem com praticamente nada aí não passou de teoria da conspiração se for para trocar do desenho eu seguiria o primeiro é que o desenho é bonito né agora você pode e pensa o outro desenho ele parece ser mais interessante mas é que esse aqui foi identificado pela caitlin né mas não poderia ter sido de um copycat porque quem um dos depoimentos que usaram para fazer esse esboço foi pediu um crime que foi confessado pelo zodíaco também outro filho que acusou o pai foi Gary Stewart ele publicou o livro o animal mais perigoso de todos onde explicava suas teorias segundo ele seu pai Ervan Best Jr era o zodíaco ele comparou a assinatura do pai do certificado do casamento com as letras na carta do zodíaco e depois as levou para um especialista em caligrafia que segundo ele confirmou haver semelhanças Gary também encontrou a sigla EV de Erl Van assim como as palavras Best e Junior Gary dizia que o retrato falado também era parecido demais com seu pai assim que o livro foi publicado outros especialistas analisaram as caligrafias e descartaram qualquer semelhança a polícia acredita que Gary acusou seu pai devido a desavenças com ele Van Best casou-se com uma menina de 14 anos e quando ela estava com 15 já tinha dado à luz ao terceiro filho Gary foi abandonado ainda bebê e só descobriu quem eram seus pais biológicos depois de adulto Van Best foi preso por pedofilia e alegava que ele e a menina se amavam o Van Best esse cara ele tem todo o histórico de criminoso de abuso físico psicológico pedofilia abandono parental então são muitas as razões que podem ter levado o Gary a acusar ele né o filho acusar o pai e outra coisa existem várias fotos dos suspeitos na internet fotos como essas aí e algumas delas elas estão super parecidas com o retrato falado mas isso acontece porque esse é um procedimento padrão da polícia eles eles pegam o suspeito levam para tirar foto eles tiram foto da pessoa normal como ela está no dia a dia dela e depois eles tentam meio que arrumar a pessoa para ela parecer mais com o retrato falado por quê? porque essa pessoa o assassino ele pode se vestir de uma maneira diferente se arrumar de uma maneira diferente para cometer o crime e depois ele volta para o seu status normal como um disfarce então é por isso que é muito comum vocês abrirem na internet e vocês verem lado a lado de retratos falados com pessoas que são muito parecidas com elas mas a maioria é montagem é montagem da polícia que é para ver se eles conseguem chegar o mais perto possível de identificar ele como sendo o retrato falado esse cara se vocês pegarem a imagem dele e botarem no google vocês vão ver que ele tem umas fotos que não tem nada a ver com esse esse retrato falado aqui é ele montado para aparecer com o retrato mesmo então tem que cuidar que as vezes fotos da internet são muito mentirosas né tem gente que bate o olho nessa foto e já fala é esse cara olha só ele é muito igual mas gente ele está montado e também é muito fácil no caso do Dico vocês encontrarem todos os suspeitos com foto de óculos e um óculos muito parecido com esse porque a polícia botando óculos neles a maioria deles nem usava óculos e para realmente ver se tinha essa semelhança entre o o retrato falado vamos matar todos eu voto no Myers que bom você gosta Luiz como não mataram ele na cadeia chegamos ao suspeito que esse livro que nós falamos hoje ele acusa de ser o Zodíaco e de novo ele é o suspeito nada confirmado esse é o cara principal suspeito indicado pelo Robert tá pelo autor do livro Arthur Leif Allen é o principal suspeito segundo o autor Robert Graismith Arthur foi um dos primeiros investigados na operação chegando até seu trailer basculhado pela polícia a revista não resultou em nada mas segundo parentes Arthur tinha vários outros trailers e propriedades que poderiam guardar alguma coisa Arthur foi interrogado porque estava nas proximidades do lago Beriesa onde o primeiro casal foi atacado testemunhos confirmaram terem visto Arthur lá e ele alegou que estava mergulhando em South Point no dia das mortes em 1971 depois que a polícia já estava quase desistindo de Arthur um amigo dele chamado Donald Chaney contou a polícia que Arthur tinha dito que queria caçar animais mais perigosos que caçar humano seria mais desafiador essa conversa aconteceu enquanto eles estavam caçando na montanha Donald ainda disse que Arthur queria que seu codinome fosse Zodíaco e que ele atirava muito bem o policial Jack Mulanax confirmou que Arthur foi dispensado de forma honrosa da marinha em 1958 e que tinha sido demitido posteriormente do cargo de professor do ensino fundamental por má conduta sexual com estudantes no geral as pessoas o descreviam como obcecado por crianças pequenas e apresentavam uma raiva descomunal para com as mulheres em 1972 o mandato de busca foi emitido para a residência de Arthur mas nada muito estranho foi encontrado em 1974 Arthur foi preso por cometer crimes sexuais com um menino de 12 anos ele ficou na prisão por 2 anos período em que nenhuma carta do Zodíaco chegou à polícia uma das cartas enviadas ao departamento de polícia foi datilografada em uma máquina de escrever do fabricante Elite a mesma marca encontrada durante a busca na residência de Arthur além disso Arthur sempre usava um relógio de pulso da marca Zodíaco e o símbolo no centro era bem semelhante à assinatura do Zodíaco Arthur também morava a poucos minutos de onde Darlene Feirin morava e de um dos locais do crime e de um outro local de crime as análises de caligrafia de Arthur para com o Zodíaco deram negativas e a saliva encontrada em um dos selos de uma das cartas deu como resultado inconclusivo para o DNA de Arthur na primeira apreensão que eles fizeram lá no trailer do Arthur o detetive Tosh estava lá e ele disse que mandou o Arthur sentar e escrever um monte de coisa um monte de palavras e frases e tal mas ele também notou que o Arthur ele escrevia bem lentamente de forma controlada sabe como quem está moldando a caligrafia e desde aí o Tosh começou a suspeitar ainda mais de que as amostras que o Arthur forneceu eram forjadas de que aquela letra não era a letra normal dele e eles chegaram a pegar outros papéis com a escrita dele também mas sempre dava negativo dava aquela essa incompatibilidade e o Robert o autor ele fez várias investigações de campo com a escrita dele procurando materiais da escrita principalmente da escrita do Arthur até que ele viu um pôster do mercadinho onde o Arthur costumava trabalhar e que tinha sido escrito a publicidade ele tinha sido escrita pelo Arthur e ele tinha certeza que aquela caligrafia era a mesma que tinha nas cartas do Zodíaco só que quando ele voltou para tentar pegar o cartaz sem ninguém ver o cartaz já não estava mais lá alguém ali dentro do mercado notou que o Robert tinha se interessado pelo cartaz e provavelmente identificou o Robert de alguma das cenas do crime porque ele também andava muito com a polícia e esse é o principal suspeito segundo Robert e que não foi descartado de maneira alguma até hoje a Valéria comentou sobre aquela notícia que saiu que eles quebraram um código que tinha mais de 50 anos atrás que o código foi enviado pelo Zodíaco e que ano passado que tinham agora no final do ano passado que tinham terminado de decifrar ele e assim eu procurei essa notícia eu vi pelo link que me enviaram que era o link da própria BBC que é nossa a BBC eu li relia a matéria e li li relia mas assim gente esse código ele é exatamente o código que eu li pra vocês hoje que ele já foi decifrado ele foi decifrado na mesma semana que o Zodíaco enviou lembra aquele trio de caras que eu falei aqui que até o Luiz falou que tinha tirado o chapéu pra eles é que ele pode currar e eu li e procurei pra ver se tinha mais informações além dessas exatamente o que já tinha sido decifrado aí o que aconteceu não e daí o que aconteceu sabe o que eu acho que aconteceu mais pra baixo nessa mesma notícia da BBC tem uma postagem que foi feita do Twitter do FBI de São Francisco e eles postaram um depoimento agradecendo a toda população que ajudou no decodificamento dos códigos do Zodíaco e papapá e que eles ainda não tinham terminado a investigação então assim basicamente era um agradecimento falando que as coisas ainda estavam sendo investigadas só que eu não sei se quem escreveu a matéria na BBC estava tão emocionado que o FBI tinha publicado sobre o Zodíaco depois de 50 anos que ele não entendeu o que o FBI quis dizer ele printou esse tweet rolou na matéria e botou a manchete depois de 51 anos código do do Zodíaco finalmente é quebrado mas se você for ver esse código já foi quebrado e o FBI não estava se referindo a um código a uma nova quebra de código pois é não eu entendi que não é um novo código mas eles não conseguiram uma nova informação tudo o que está escrito ali porque assim aqui no que eu falei para vocês hoje eu resumi as partes mas no livro do livro do Zodíaco escrito pelo Robert tem toda a impressão da carta com a tradução do que ela está falando e essa informação é o que tinha lá não tinha nada mais tanto que o próprio Robert fala que as únicas coisas que ficaram para trás que não deram para decodificar foram aquilo que foi identificado como uma estratégia para poder desviar a atenção de quem está tentando quebrar o código e não tem nada de novo nessas matérias aí eu pensei não mas será que é só essa matéria aqui que está equivocada eu procurei outras porque virou trend virou trend isso aí em todos os lugares e tal internet meu Deus depois de 51 anos só que assim esse que é o problema um canal grande tipo a BBC lança uma matéria como essa outros canais menores ou tão importantes quanto eles às vezes nem analisam a matéria eles tem que postar rápido para eles conseguirem ter muito acesso com os cliques então o que que eles fazem eles copiam e colam a matéria e postam aí do nada nós tínhamos uma avalanche de notícias na internet com gente era o mesmo texto copiado da BBC e colado em vários outros sites às vezes até com o mesmo título só que quando foi ver foi simplesmente um equívoco de interpretação de alguém que printou o twitter da da do FBI de San Francisco devido jogamos tudo respeitamente consegui encontrar fragmentos de sua ação completa era uma agulha no apareiro até mesmo achar qual o apareiro certo foi sorte contou o Blake ao site o Dica Killer Fact nossa mas esse site aí é muito complicado de ser confiável acho que eu gostei por causa desse programa aí que eles usaram é só que daí assim eu li eu fui lendo pra ver quem que eram os caras que tinham feito essa quebra desse código né e tinham os nomes dos três caras que fizeram isso 50 anos atrás então assim não entendi até os caras que eles mencionam que foram os que quebraram o código são os caras que fizeram isso 50 anos atrás entende? não foi uma equipe nova foi literalmente as duas pessoas eles pegaram uma notícia de 50 anos atrás e jogaram como sendo algo que aconteceu no passado eu acredito ali que foi só um grande amoroso em cima de uma pessoa ou uma equipe de pessoas emocionadas que não interpretaram a notícia que tava acontecendo mas aí que tá esse programa achou exatamente a mesma coisa que a polícia porque eles não usam nas outras cartas porque as outras cartas também já foram decodificadas é isso que eu não tô entendendo tipo eles criaram eles falaram assim é que assim ó o título da matéria e toda a matéria falava sobre que eles conseguiram decifrar o código mas o ponto é os códigos já foram decifrados eles podem ter criado um programa que ajudaria a decifrar códigos caso aparecesse um novo código mas não houve nenhum outro tipo de deciframento porque todos reforam não houve carta que ficou pra trás sem decodificação entende? é isso que eu achei muito estranho o próprio Robert no final do livro ele fala isso e tudo que foi trazido do Zodíaco tinha sido e que tinha sido decifrado tava no livro e realmente todas as informações que eles colocaram ali já estavam no livro sendo que esse livro foi lançado lá por volta de 1970 tipo é isso que não faz muito sentido sabe? mas enfim pra mim isso foi uma grande clickbait que uma pessoa se enganou e tentou fazer um grande clickbait ali pra pra forçado e daí outros jornais tentaram entrar na tentaram entrar na onda e começou um ctrl c e ctrl v de jornais porque é muito comum essa coisa de um jornal publicar uma coisa aí você entra em outro lugar ou entra em outro blog e tal exatamente o mesmo texto copiado de cabo a rabo colado lá plágio né infelizmente mas é muito comum isso acontecer e a maioria das pessoas nem termina de dar o texto que elas vão postar né a galera se emocionou e deu um tiro no pé sim tanto que quando vocês me mandaram o link dessa notícia eu falei meu deus será que eles conseguiram decifrar aquele monte de palavras que estavam aquelas letras que estavam soltas em alguns em algum do código sei lá alguma coisa assim né porque a única coisa que consegui decifrar foi isso aí eu nossa eu cliquei assim fiquei lendo li 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 não mas isso aqui eu já vi não mas isso aqui já sei né sabe foi bem decepcionante assim porque eu também fui com aquela com aquela gana sabe mas a diferença é que eu já tinha a informação e eu li com atenção entendeu e a maioria das pessoas que deve ter copiado eu falo não deve ter feito isso mas é complicado é complicado mas é isso gente o nosso clube do livro por enquanto é isso peraí até hoje não se sabe quem que é o Zodico apesar de ter pelo menos umas três pessoas que são ótimos suspeitos gente muito obrigado pela companhia como sempre foi muito divertoso apesar de ser um assunto delicado foi bem divertido e façam uma hashtag baguxa baguça gente boa noite falow 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 gorila